Já pensou em transmitir transparência e informação para o seu público de uma forma inovadora? Com nossos painéis de LED e o Impostômetro, você pode! Com um ponto de internet, transmita dados atualizados sobre arrecadação de impostos no país em tempo real. E o melhor, você pode usar em vários tipos de painéis. Destaque-se na era digital! Entre em contato conosco hoje mesmo! Acesse www.mundodeled.com.br para obter mais informações. Mundo de LED. O mundo a um pixel de você!